Olá, estou aqui com vocês mais uma vez, agradecendo as curtidas, os likes deixados e a pedidos, hoje eu vou falar de Deus, querem saber como, o que é Deus para mim? Para mim, Deus é o início do Pai Nosso, Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, é a forma de eu encarar meu Pai, Pai, Pai Deus, eu pedia há um determinado tempo, bem lá atrás, eu acredito que eu tinha 25 anos, quando essa questão me surgiu, foi assim, falei, Deus, se você existe, fala comigo, me mostra, me mostra que você está presente, que você é onipotente, que você é poderoso, que você é o Criador, fala comigo, e Ele falou comigo, foi uma experiência ímpar na minha vida, eu nunca mais esqueço dela, me deu arrepios, me deu vontade de gritar, me deu vontade de sorrir, e me deu muita vontade também de chorar, uma explosão de emoções, aonde eu acredito que foi o meu despertar espiritual para Deus, e foi num momento de muito louvor, amor, foi num momento de muito oração, foi num momento aonde eu estava aberto, eu estava sem questão nenhuma, nem mesmo essa questão que eu tinha pedido para Ele me mostrar onde Ele estava, eu estava entregue, estava tão gostoso aquilo que eu estava vivendo naquele momento, em momento que eu me joguei, e a partir desse dia, a minha vida mudou, foi quando eu concebi, concebi a Deus como Todo-Poderoso, que faz e acontece na minha vida, essa é a minha forma de experimentar, de confiar, de me entregar, as entregas então, elas são mais difíceis, porque eu quero controlar tudo e a todos em minha volta, mas eu mal tenho o controle dos meus atos, eu preciso prestar muita atenção nos meus atos, e não tenho como controlar o ato dos outros, outros, eu não tenho a capacidade de mudar os outros, e sim sendo exemplo para os outros. Estou muito longe da onde eu quero chegar, mas eu também já estou bem distante do que eu era, e isso graças a Deus. Valeu, obrigado.